Estamos ao vivo como vive o Espírito Santo. Deus venha abençoar nossa live nesta quarta-feira. Você que está chegando aí pela primeira vez, é um prazer ter você aqui conosco. Bispo Luiz Bumostro aqui do Estado de Goiás, aqui no centro, no coração, no coração do Goiás. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando aí pela primeira vez, já deixa seu nome. Já deixa também a cidade de onde você fala aqui com o Bispo. Porque nós vamos incluir você, sua casa, sua família, nas nossas orações. As orações, a Bíblia diz no livro de Segunda Crônicas, no capítulo de número 17, Deus fala que a oração feita no templo. A Bíblia primeiro diz assim, se você humilhar, se você se entregar de todo o teu coração, afastar dos maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua oração. Então, você que está chegando aí, nós vamos orar juntos, já, já, e Deus vai ouvir as nossas orações e vai responder. Como Deus respondeu a oração de Daniel, como Deus respondeu a oração de Ezequias, como Deus respondeu a oração de Ana, como Deus respondeu a oração do profeta Elias, Deus vai responder a sua, a nossa oração. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos, nesta semana, na campanha do Salmo 2.3, Salmo 23. É um Salmo que traz paz, né, para a sua casa, para a sua alma, e um Salmo poderosíssimo para atrair bênçãos financeiras, né. É um Salmo que destrava a vida financeira. Nós estamos, campanha desse Salmo, antes de encerrar a live, nós vamos ler o Salmo 23 juntos. Eu, você, nós, que estamos aqui, nesta tarde, abençoada. Hoje, quarta-feira, quarta-feira é noite de guerra, quarta-feira é dia de batalha, né. Teremos uma campanha, nós estamos aqui na campanha também presencial. Estou no templo, como eu disse, estou dentro do templo e hoje tem culto. Você de perto, não perca, não perca, porque vai ser muito forte o culto de libertação aqui na nossa sede. Muito bem, quero já mandar abraços aí, eu mando dois, três abraços aí que a gente acha aqui, as nossas ovelhas. Quero mandar um abraço para o Davi, Davi Nascimento. Que Deus te abençoe, Davi. Davi Nascimento. E também para Karine, Karine Maia. Eu acho que ela é da França, não é isso? É isso mesmo? Karine Maia, eu acho que é da França. Seja todos bem-vindos. Eu tenho uma palavra de fé para a sua vida. Deus vai falar com você. Glórias ao Senhor. Palavra de fé para a sua vida. E eu já quero já deixar aqui uma palavra para Karine. É do Chile, né Karine? É do Chile. E Deus te abençoe. Santiago. Santiago é a capital do Chile, né. Aqui nós estamos, já são 15 horas e 15 minutos. Aí em Santiago é a mais ou a menos a hora aqui do Goiás. Karine está comigo aqui do Chile. Não é a primeira vez. Espírito Santo trouxe ela. Quando ela fala qual é o fuso horário lá do Chile, eu tenho uma palavra para ela mesmo. Para a serva do Deus Altíssimo. Karine Maia. Glória a Deus. É a mesma hora, né. Muito bem. Deus diz assim para você. Karine. Karine Maia. Santiago. Deus manda dizer assim. Fala para minha filha. Fala para minha eleita. Para minha separada. Para minha escolhida. Que tem pessoas que estão achando que vão ver a vergonha dela. Deus diz assim. Tem muitas pessoas. Muitas pessoas pensando que vão ver o fracasso dela. Mas Deus diz assim. Fala para ela. Para Karine Maia de Santiago. Que as pessoas vão ficar só no querer. Só achando. Porque barco que eu estou. Barco da sua vida. Barco que eu estou. Ele pode até balançar. Mas naufragar. Ele não naufraga. Fala para ela. Que não é você que vai ser derrotada. Mas sim. As pessoas. Os invejosos. As pessoas que querem ver o seu fracasso. Porque eles vão ver. É a sua vitória. Toma posse Karine. Desta palavra dos céus. Nesta tarde. Quarta-feira. Para a sua vida. Aí em Santiago. Do Chile. Deus. Seja. Louvado. O Deus. O mesmo Deus. Aqui do Goiás. É o mesmo Deus. Aí de Santiago. Do Chile. Toma posse aí. Escreve o dia que Deus falou contigo. Que vai mudar. Essa sentença de derrota. Para uma sentença de vitória. Glórias ao Senhor. Deus seja. Louvado. O Glórias. Você que está aqui com o Bispo Luiz Wost. Já deixa aí o nome. Porque o mesmo Deus que falou com a Karine. Também quer falar com você. Nesta tarde. Abençoada. Enquanto as ovelhas vão chegando. Os seguidores vão entrando. O Instagram vai notificando. Olha aqui para o Bispo. Tem uma irmã. Uma irmã. Eu falo irmã. Ovelha. Enfim. Ela é da Paraíba. E ela mandou um WhatsApp. Um sonho que ela teve. Melhor. A cunhada dela teve um sonho. A cunhada dela teve um sonho. Contou para ela. Para contar esse sonho para mim. E o sonho que ela teve. Foi o seguinte. Ela sonhou com um sapo e uma criança. Um sapo e uma criança. No sonho. A criança ficava em pé e do lado da criança o sapo. No sonho, quando ela olhava, a criança manifestava demônio. Manifestava demônio. E ela falava no sonho. E ela falava no sonho. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Mas o diabo não saía. Não saía daquela criança. E ela acordou muito assustada. Muito apavorada. E já tem uns dias. Em uns dois dias que me mandou o áudio. E eu pedi um discernimento de Deus. Um sonho pesado. Um sapo. Um criança. Um demônio. E o demônio não saía. Então, é a Luísa Serafim lá da Paraíba. Que mandou aí esse sonho lá no nosso WhatsApp. E o bispo, daqui um pouco. Daqui um pouco ao Chito. Nós vamos pedir o Deus. O Deus de Daniel. Daniel é aquele que revelou o sonho do Nabucodonosor. O mesmo Deus que revelou o sonho de José. O mesmo Deus que revelou o sonho de Faraó. É o mesmo que vai trazer esta revelação muito forte. Esse sonho não é um sonho bom. É um sonho de possessão. Um sonho de ataque espiritual. Então, você que está aqui já não saia. Já não saia. Fique aqui juntinho com o bispo. Porque, dentro de mais alguns minutinhos, nós vamos trazer esta revelação aí para o pessoal aí da Paraíba. Luísa Serafim. Muito bem. Eu quero deixar também uma palavra. Uma palavra de fé. Uma palavra de fé para a vida. A vida da Alcione, lá na Bahia. Na Bahia. Alcione. Está aqui conosco. Seja bem-vindo, Alcione. Deus fala assim. Fala para minha filha. Em cima da nossa campanha. A base dessa semana é o Salmo 23. Deus diz assim. Fala para ela que eu falo com ela, Salmo 23, versículo 6. Porque o Salmo só tem seis versículos. O Salmo 23. No sexto versículo, Deus fala assim. Certamente, a bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. Oh, glórias! Deus está dizendo assim para Alcione que a bondade, Deus. Deus é bom, né? Perguntaram para Jesus. O Senhor é bom? O próprio Jesus disse assim. Eu não sou bom. Bom é o Pai. Então, Deus está dizendo assim que a bondade dEle e a misericórdia dEle vão seguir você, Alcione. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver vida, Deus vai te dar misericórdia e bondade para você aí na Bahia. Seja bem-vinda, Alcione. Seja bem-vinda, Alcione. Toma posse. Salmo 23, versículo de número 6. É. Deus fala e fala em cima desse Salmo. Eu estou dizendo que esse Salmo é um Salmo que traz uma segurança. É um Salmo que traz uma paz, uma certeza que Deus está conosco. E é um Salmo muito poderoso para atrair bênçãos financeiras. Salmo de número 23. Já, já nós vamos lê-lo. Já, já nós vamos lê-lo completo, tá certo? Para te abençoar. Estamos ao vivo. São 15 horas e 23 minutos. Você está aqui na live com o Bispo Luiz Wosto. Quarta-feira. Quarta-feira de culto presencial aqui na nossa sede. O culto começa 19h30 horas. Tá certo? Você de perto, você da região. Venha. Venha. Porque Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Estamos ao vivo com as ovelhas, com os seguidores aqui do Bispo Luiz Wosto. Já, já nós vamos trazer esta revelação desse sonho, né? Que a Luísa Serafim, que ela está aqui conosco, né? A cunhada dela sonhou com uma criança, com sapo, e essa criança do lado do sapo, e essa criança manifestava demônio, e ela falava para o diabo sair, mas ele não saía. O que que é? O Espírito Santo vai trazer esta revelação para nós. Já, já. Já, já. Eu quero mandar aqui também uma palavra, né? Para Maristela Flores. Maristela Flores é ali do sul, né? Maristela Flores, uma palavra para a casa dela, para os piazinhos dela, né? Deus disse assim, fala para ela que eu sou o pastor dela. Eu sou o pastor dos piazinhos dela. E quando eu sou o pastor, nada falta na casa. Ah, você não entendeu. Deus está dizendo para Maristela Flores, lá do sul, dizendo para ela assim, que Deus, dizendo, eu sou o seu pastor, e nada vai faltar na sua vida. Fique tranquila, porque a providência de Deus chegou, e está chegando mais na sua vida, na sua casa, e na sua família. Ô glória, Deus seja louvado por ele ser bom, por estar abençoando aí a Maristela Flores, lá do sul. É, eu quero te pedir que você que está aí do outro lado, já pega o seu copo com a água. E se possível, eu estou com a Bíblia aqui aberta. Se você também quiser pegar a sua Bíblia e deixar ela aqui aberta, como eu estou deixando a minha. Porque depois da oração, nós vamos, nós vamos aqui para o Salmo 23. Antes de eu seguir aqui para Deus falar com mais pessoas, porque Deus está doido, 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 doido assim, a expressão humana quer falar com as ovelhas. E ele vai falar, já, já. Olha para mim, tem muitas pessoas, né, até presenciais, porque nós temos aí as lives, temos o grupo dos soldados, que são pessoas aqui da internet. Temos grupo aqui da igreja presencial, e muitas pessoas, até presenciais, que participam aqui, estão me procurando até que dia, até que dia pode fazer aquela oferta de sete reais. É aquela oferta de agradecer ao Senhor, não é a oferta de pedir. Sete reais, né? Eu disse para elas, eu até gravei um áudio aqui no grupo presencial da igreja, que a oferta de sete reais, ela tem validade, é o seguinte, do dia primeiro até o dia sete, né? Que são os sete primeiros dias, são os sete primeiros dias do mês, né? Então, o propósito está em cima dos sete dias. Por quê? A oferta de sete reais, ela tem que ser feita até o sétimo dia do mês. O sete é o número de Deus. O sete é o tanto de dias que Deus fez o mundo. O sete está espalhado na Bíblia, né? Sete cartiçais, sete igrejas, é um número perfeito, é um número que potencializa. Então, quem queira fazer, todos, todos, tem condição de fazer a oferta de sete reais, é uma oferta de agradecer. Se agradece ao Senhor, ajuda a obra, e deixa na mão de Deus, porque aquele que agradece, tem um coração grato, conquista coisas grandiosas aqui na terra, tá certo? Então, aí, serve para as ovelhas presenciais, e serve também para as ovelhas aqui da internet. Muitas pessoas fizeram, outras já estão fazendo para filhos, né? Tem uma pessoa que fez para ele, fez para o filho, e assim, Deus está sendo grato. As pessoas, primeiro, elas estão sendo gratas a Deus, por tudo que ele fez no mês passado, e elas estão fazendo. Eu sempre digo o seguinte, é uma oferta de sete reais, que todos, 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 se preparar, se esforçar, dá conta de fazer, né? Tem pessoas que estão dizendo, bispo, tem jovens fazendo aqui no Goiás, a pessoa recebe um cartão com um valor, né? Até jovens que não trabalham, estão fazendo esta oferta, de sete reais de agradecimento, né? Jovens, tem pessoas que trabalham de pegar latinha, né, na igreja. Tem uma irmã que ela pega latinha, ela viaja todo final de ano para a terra dela, pegando as latinhas, fica o ano inteiro juntando essas latinhas. Quer dizer, até as pessoas que estão juntando latinha, estão fazendo esta oferta. Eu estou dando um exemplo, né? Quanto a pessoa tem o coração grato ao Senhor, ela não tem dificuldade de fazer esta oferta. Não é uma oferta de mil, não é uma oferta de dois mil, não é dízimo, né? É uma oferta de agradecimento. Tá certo? Aqui embaixo eu deixei a chave Pix, é um celular, se você sentir de Deus. Mas só faça se sentir de Deus, a oferta do agradecimento. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Já estamos aqui preparados, preparados para a oração. Nós vamos já já para a oração forte, uma oração de fé, né? Uma oração que vai ser muito forte. Deus vai mudar hoje, vai quebrar castas de demônios nesta oração. Pessoas vão ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve ao Senhor. Quero deixar mais uma palavra, uma palavra para Aldenora Dantas, Aldenora Dantas, daqui ao vivo comigo. Aldenora, a paz do Senhor Jesus. Aldenora Dantas, Deus diz assim, fala para minha filha, Aldenora Dantas, que eu, o Deus de Abraão, eu, o Deus de Isaac, eu, o Deus de Israel, eu, o Deus da Aldenora Dantas. Deus diz assim para ela, eu estou preparando, ou melhor, para a vida dela. Quer dizer, Deus está preparando uma benção, né? Uma benção boa, uma benção grande, para entregar, para a Aldenora Dantas. Eu não me lembro, é a cidade que ela se localiza. mas Deus sabe a cidade, né? Deus sabe a cidade. Toma posse aí, Aldenora, Deus está preparando uma benção, para chegar na tua vida. Amém? Glórias ao Senhor, Alcione, Bahia, né? Deus falou com ela, agora mesmo, está dizendo que vai fazer, a oferta, de agradecimento, ou glórias, né? Deus seja louvado. Deus seja exaltado. A minha bateria aqui, está dizendo que está com pouca carga, então vamos colocar, esse celular para carregar, senão não termina a live, né? Pronto, pronto, pronto. Ligou não? Não ligou? Não ligou? Não ligou? Se não ligou, não quer ligar. pode ser sorte, ou pode ser azar. Não está ligando, não está ligando. Amém? Vamos que vamos. Temos 20 minutos de bateria aqui, para terminar a live, não está carregando. vamos que vamos, então vamos partir já, para logo, para a oração forte, né? Para a oração forte, já prepara o seu copo com água, preparou aí o copo com água, o meu está aqui preparado, agora, nós vamos entrar em oração, nós vamos entrar em oração, você vai fechar os olhos, estamos ao vivo, são 15 horas, são 34 minutos, aqui, em Goiás, e tanto faz, no Brasil, e no Chile, né? Horário de Brasília, aqui, 15 horas, 34 minutos, vamos para a oração, é uma das partes, forte, é uma das partes, importantíssima, a oração, porque a oração, ela pode mudar, a história, a vida de uma pessoa, quem sabe é hoje, que Deus vai mudar a sua vida, quem sabe é hoje, que Deus vai mudar, a sua história, vamos, vamos então, fechou os olhos, preparou o copo com água, vou fazer a oração, a base, da oração, sempre será o Salmo 23, do propósito, da semana, oremos, assim, meu Deus, e meu Pai, mais uma vez, Espírito Santo, nós entramos, em oração, nesta tarde, de quarta-feira, Pai, as Tuas ovelhas, elas, já adentraram, Senhor Deus, na Tua presença, nesta live, muitos, muitos, muitos já estão, preparados, com um copo com água, já estão, preparado, o coração, a mente, e o Espírito, meu Deus, para receber, esta oração, eu te peço, Espírito Santo, eu te peço, grande Deus, visita, nesse instante, estas pessoas, que estão, ao vivo, comigo, Pai, são muitas, que estão, aqui, ao vivo, são pessoas, que chegaram, meu Deus, crendo, que o Senhor, pode fazer, muito mais, e eu creio, que o Senhor, pode fazer, muito mais, pela Gesiane, pela Alcione, pela Leila, o Senhor, pode fazer, muito mais, do que nós, imaginamos, do que nós, pensamos, para Odete, para o José, de Arimateia, o Senhor, o Senhor, pode fazer, muito, pela vida, do Jean, da Nadir, da Elisiane, o Senhor, pode, Espírito Santo, o Senhor, pode fazer, mais, pela Aldenora, pela Laiane, pela Lucinei, o Senhor, pode, muito, mais, Espírito Santo, na vida, do Davi, nascimento, da Flávia, Batista, eu creio, eu tenho certeza, que o Senhor, vai fazer, e está fazendo, muito mais, pela Zuluzeny, Batista, eu creio, que o Senhor, está com a mão, estendida, sobre a vida, da Graça, Souza, o Senhor, faz, está fazendo, e vai fazer, muito mais, pela Maristela, pela, pelo Eliedrito, Eliene, Eliedrito, Eliene, né, Eliene, o Senhor, está fazendo, e vai fazer, para Luzia Alves, como o Senhor, está com as mãos, estendidas, sobre a vida, da Lorena, Souza, o Senhor, está fazendo, e disse, que está preparando, melhor, para Carime, lá do Chile, e o Senhor, jamais, vai esquecer, a Van der Leia, Trindade, ah, Espírito Santo, a tua mão, está estendida, sobre a vida, sobre a família, da Carmen, ah, o Senhor, não esquece, Pai, das pessoas, do Rio de Janeiro, ali, da Baixada, Fluminense, aonde, está o Flávio, o Magno, Pai, é Espírito Santo, o Senhor, não esquece, da Clarice Alves, o Senhor, não esquece, de nós, meu Deus, e meu Pai, eu te peço, grande, mas o Senhor, é grande, o Senhor, é grande, o Senhor, está com as mãos, estendidas, sobre esse Brasil, e nesta tarde, o Senhor, que disse, que o Senhor, não é surto, não, o Senhor, nunca foi, e nunca será surto, nesse instante, o Senhor, está ouvindo, esse clamor, nosso aqui, Pai, nós brasileiros, o Senhor, está ouvindo, o clamor, da pessoa, lá do Chile, é Pai, então, escuta, o Senhor, disse, que o Senhor, está com, o ouvido, atento, a cada palavra, que sai, das nossas bocas, antes mesmo, de nós, falarmos, antes mesmo, de nós, pedirmos, o Senhor, já sabe, oh Pai, oh Deus, ouve, Senhor, a oração, que o socorro, o socorro dos céus, o socorro urgente, que a misericórdia, a misericórdia, possa, alcançar, Senhor Deus, a minha vida, e a vida, das minhas ovelhas, que a tua graça, a tua graça, meu Deus, alcança, nosso povo, meu Pai, pois Ele está pedindo, a tua palavra, diz, pedir, 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 e serás dado, Deus, nós estamos pedindo, agradecer, nós já agradecemos, nós fizemos, uma oferta, de agradecimento, para ajudar, o teu reino, crescer, dizendo, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós confiamos, em ti, Senhor, receba, Pai, agora, Pai, é dia, de nós pedirmos, porque nós somos humanos, Deus, tem uns, que estão pedindo, Senhor Deus, pela vida financeira, financeira, como, como a, nossa ovelha, Clarice, está dizendo, Pai, entra com a providência, Pai, faz um milagre, o Senhor pode, pois o Senhor, é dono do ouro, o Senhor, é dono da prata, Espírito Santo, o Senhor, é dono de tudo, da terra, a tua palavra, diz que o Senhor, é o dono, é o Senhor, que manda, a tua palavra, ela é tão forte, a tua palavra, é tão poderosa, que o Senhor, diz que tira, até do ímpio, daquele, que não serve, a Deus, e dá, para aquele, que serve ao Senhor, Pai, tem gente, que está precisando, tem gente, que está, necessitando, meu Deus, desse milagre, na vida financeira, e esta pessoa, ela está, baseada, no Salmo 23, lá, está escrito, que o Senhor, é o pastor, e o Senhor, disse, não vou deixar, faltar, então, que esta palavra, venha se cumprir, na vida da Clarice, e, na vida de todos, que estão passando, esta dificuldade, na vida financeira, abra a porta, Deus, abra a porta, talvez, tem tempo, que esta porta, está fechada, esta porta, está amarrada, mas, Deus, não esquece, não esquece, meu Pai, daquelas pessoas, que fizeram o voto, da Arca, da Aliança, porque, tá, Deus, eu sei, que o Senhor, não esquece, mas, as pessoas, fizeram, porque, lá, está escrito, do mesmo, modo, que o Senhor, abençoou, Obede, é dom, o Senhor, vai abençoar, essas pessoas, lembra, meu Pai, lembra, lembra, Deus, dos votos, dos sacrifícios, que esta pessoa, está fazendo, Pai, oh, Deus, eu também, quero orar, Pai, por pessoas, que estão, enfeitiçadas, pessoas, que estão, macumbadas, pessoas, que estão, sofrendo, ataques, ferozmente, mas, não é, na vida, financeira, tem outros, meu Deus, que estão, precisando, do milagre, é, na vida, sentimental, é, no casamento, meu Deus, oh, glórias, é, no casamento, o casamento, não dá certo, o namoro, não dá certo, o noivado, não dá certo, parece, que existe, um espírito, atuando, na vida, desta pessoa, na vida, sentimental, oh, pai, mas, a tua palavra, diz, que o senhor, veio, e o senhor, veio, para expulsar, o senhor, veio, para arrancar, Senhor Deus, todo o mal, na vida, sentimental, desta pessoa, muda a sorte, dela, esta pessoa, só atrai, gente, que não presta, esse homem, só atrai, mulher, que não vale, meu Deus, então, meu Deus, muda o imã, desta pessoa, pessoa, que ela possa, começar a atrair, pessoas, pai, que venha, somar, na vida dela, porque tem uns, meu Deus, que parece, que veio, para sofrer, mas, o senhor, veio, aleluia, para mudar o sofrimento, em alegria, então, eu decreto, poderoso Espírito Santo, eu decreto, pai, a bênção, na vida, desta pessoa, pai, eu te peço mais, porque nós estamos aqui, para pedir, Deus, eu te peço, pelas famílias, quantas famílias, meu Deus, estão sofrendo, quantas mães, estão sofrendo, quantos pais, estão sofrendo, dentro de casa, o filho, está depressivo, a filha, está com a cabeça, virada, Deus, é briga, dentro desta casa, o filho, não respeita a mãe, o filho, não respeita o pai, oh Deus, oh pai, oh grande, Senhor Deus, venha, meu Deus, abençoar, pois o senhor, é um Deus, que abençoa, Jesus, disse, que o senhor, é bom, então, pai, talvez, não seja na área sentimental, financeira, e também, não seja na área conjugal, mas, esta pessoa, está fraca, espiritualmente, ela já não acredita mais, ela já, não acredita mais, pai, o coração, já fechou, o coração, meu pai, já não está, a alma, não é aquela alma, que adorava a ti, a tua palavra diz, que o senhor, troca o coração, troca esse coração, pai, coloca um coração, de adorador, coloca o amor, quanto ela, te conheceu, pela primeira vez, Jesus, traz um espírito, alegre, na vida, desta pessoa, que me ouve, traz, alegria, pois, tem gente, que está, tudo bom, Deus fala comigo, está tudo maravilha, mas, ela não tem alegria, ela não tem alegria, pai, então, o senhor precisa, tirar esse espírito triste, esse espírito, e coloca um espírito, alegre, dentro desta mulher, coloca um espírito, meu Deus, um espírito, de alegria, dentro desta vida, tem, tem pessoas, que está tudo bom, mas, ela está triste, está tudo maravilha, mas, está deprimida, está tudo dando certo, mas, está depressiva, é demônio, pai, é espírito das trevas, mas, o senhor está aí, o senhor, diz que o senhor, veio para expulsar demônio, então, eu uso a autoridade, saia, espírito das trevas, sai capiroto, sai demônio, sai enfermidade, sai espíritos, legiões, castas, de demônio, que atua, no vício, no vício, pai, o demônio, é o Zé Pilintra, é a pomba gira, é o tranca-rua, é o espírito da morte, é o espírito sete catatumba, sai desta vida, sai desta casa, é o demônio, que fica na encruzilhada, ali para trazer o acidente, para trazer a morte, para trazer o mal, na vida da pessoa, através de um acidente, Deus, Deus, mas o Senhor, disse, que o Senhor, veio para os doentes, o Senhor, veio para aquele que precisa, está escrito, pai, então, envia anjos, nesta guerra, não deixe o teu povo, perder, não deixe o teu povo, ser envergonhado, não deixa, meu pai, o teu povo, que clama a ti, o Senhor, que disse, se nós, buscarmos, se nós, orarmos, se nós, afastar, do maus caminhos, o Senhor, lá do céu, ia ouvir, as nossas orações, oh, aleluia, ouve, Deus, esta oração, feita aqui no templo, e esta oração, feita no Brasil, inteiro, pai, aonde tiver agora, meu Deus, no escolhido, aonde tiver, uma pessoa, ouvindo a minha, voz, ouve esta voz, pai, ouve a voz, desta mãe, ouve a voz, desse pai, ouve a voz, desta mulher, ouve a voz, desse jovem, Espírito Santo, que nesta, e que for, defrae, oh, aleluia, Deus, a tua mão, ela não está mirrada, a tua mão, não está encolhida, estende esta mão, meu pai, levanta o caído, levanta, meu pai, o caído, aquele que está caído, aquele que está no chão, Deus, a tua palavra diz que a sua mão é de ferro, e o teu punho é de aço, o teu punho, a tua mão é forte, para tirar esta mulher da depressão, a tua mão é forte, para tirar este homem da sajeta, para tirar este homem da vergonha, para tirar esta mulher da vergonha, Deus, Deus, o senhor pode, e eu creio, que esta oração, pai, ela não está sendo feita por acaso, esta oração, ela está sendo feita, porque ela tem propósito, esta oração, meu Deus, eu te peço, que ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, como incenso, queimado no templo, meu Deus, antigamente, era queimado o incenso no templo, e o incenso subia, a oração vai subir, eu profetizo, que vai passar as barreiras espirituais, e vai chegar até o teu trono, eu te peço, meu Deus, se for urgente, responde hoje mesmo, pai, se for urgente, responde agora mesmo, pai, se for para tocar, toca agora, então, meu Deus, que esta pessoa, possa ter ânsia, de vômito, se por aventura, foi macumbada, foi feitiçada, eu toco, pai, nos céus, através da fé, e te peço, toca nesta pessoa agora, pai, toca, toca forte, joga para fora, o trabalho de bruxaria, joga para fora, o trabalho de feitiço, pomba gira do inferno, tranca a rua, que tem trancado, estas vidas, espir da morte, espir da morte, você querendo colocar, esta doença, esta enfermidade, dá o grito, espir da morte, tranca a rua, isto, espir da pomba gira, espir do sete catatumba, espir do da emanjá, dá o teu grito de derrota, dá o teu grito de fracasso, o espir da yansã, que tem levado as pessoas, para o homossexualismo, dá o teu grito, aí de derrota, agora, aleluias, vocês são Cosme Damião, xalazim, pretazinha, é, é você, mariazinha, dá o grito de derrota, nesta tarde, pai, toca forte, agora, meu Deus, o Exu da morte, é você, é o lampião, é o caboclo, isto, espir do caboclo, o espir do lampião, é você, Exu, cobra coral, dá o grito aí, de derrota, agora, é você, demônio das trevas, sete lua, sete catatumba, dá o grito de derrota, agora, em yansã, dá o grito de derrota, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, Espírito Santo, envia os anjos, até esta casa, até esta família, e leva esses espíritos, para a profundeza, do abismo, meu pai, oh, aleluias, oh, aleluias, todo espírito de benzeção, todo espírito, toda oração contrária, toda oração, de São Cipriano, toda oração, vindo da parte, do mal, eu digo agora, saia, perde as forças, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca forte, pai, toca forte, pai, esta pessoa, que foi consagrada, aos encostos, esta pessoa, que já serviu, aos encostos, esta pessoa, que já raspou, a cabeça, para a entidade, é você, que foi raspado, a cabeça, é você, que foi, consagrado, você fez, o despacho, aleluias, para atrair, o espírito das trevas, é você, que está, no centro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, é você, que está aí, eu digo, em nome do Senhor Jesus, seja liberto, seja liberta, seja liberto, seja liberta, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, e você diz amém, aleluias, e você diz, graças a Deus, e você diz, aleluia, ou glórias, eu estou dizendo, para você, que a oração, ela pode muito, e ela está indo, ela já está trabalhando, o universo, e vai trabalhar, em si, estas orações, que nós fizemos, nesta tarde, creia, 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 que ele é poderoso, que ele é forte, que ele não, perde batalha, e o nome dele, é Jesus, o nome dele, é Jesus, ou glórias, oração, muito forte, aleluias, glórias, ao Senhor, pai, eu consagro, esta água, Senhor Deus, que esta água, seja, consagrada a ti, que possa entrar, uma porção, do teu espírito, que o Senhor, possa curar o doente, em nome, de Jesus, está consagrada a minha, está consagrada a sua, pode beber a sua água, pode beber, e eu quero que você, que você, que você, escreva aí embaixo, nos comentários, que você escreva, aqui, embaixo, nos comentários, se aconteceu algo, na hora da oração, aleluias, porque a oração, foi forte, bispo, eu senti tontura, eu enfraqueci, eu senti, estava, entrei na live pesada, foi embora, aleluias, eu vi visão, eu vomitei, eu senti, eu senti algo, diferente, estou leve, estou leve, estou leve, estou leve, aleluias, vai escrevendo aí, você que ouviu, você que, viu algo, na hora da oração, porque Deus, está fazendo, algo sobrenatural, olha aí, aleluias, tem pessoas, que sentiram vontade, aí, de vomitar, estou dizendo, para você, que foi forte, foi forte, muito forte, outras pessoas, sentiu sono, vontade de vomitar, né, outras pessoas, deram crise, de choro, é Deus tirando, a angústia, a tristeza, a depressão, está indo embora, aleluias, muito forte a oração, muito mais, foi muito forte, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia, aleluias, glórias ao Senhor, Deus seja, olha aí, Alcione, disse que foi, orar na cama dela, né, em prol dela, em prol do casamento, e ela se sentiu, deu calor, muito frio, depois, não, calafrio, né, sentiu calafrio, aí, na hora da oração, né, ela usando a fé, em cima da cama, expulsando o mal, foi forte, muito forte, pode procurar, dor, caroço, nódulo, foi embora, em nome de Jesus, aleluias, tomou água, glórias ao Senhor, foi forte, foi forte, muito forte, o mal, meu amigo, minha amiga, se você continuar, fazendo esta oração forte, todos os dias, olha para mim, eu tenho certeza, eu quero é ver, aonde o diabo vai aguentar, até onde ele vai aguentar, a Bíblia diz que ele vai persistir, mas ele vai fugir, porque ele está sendo queimado, porque eu tenho pedido para Deus, mandar fogo do céu, e queimar os capirotos, o mal, que atua na vida das pessoas, então, cada dia que passa, que você ora aqui conosco, mais o diabo, é expulso, da sua vida, da sua casa, da sua família, uma coisa eu tenho certeza, que melhorar, vai melhorar, se você persistir, tem gente, que não persiste, ela começa, tem uns que começam, a coisa já dá certo, ela já some, não adianta, o mal não saiu por completo, tem outros, que quando começam, as campanhas, a coisa aperta, aí ela não aguenta, e larga, seja persistente, o diabo, ele vai usar, algumas técnicas, porque ele conhece você, para tentar, impedir, você, de fazer essas orações, fortes, porque essas orações, é um confronto, direto, com ele, essas orações, é uma arma, contra o inimigo, e ele não vai gostar, de perder, porque ele não quer perder, mas, ele já perdeu, ele já foi derrotado, você não sabia disso não, Jesus venceu na cruz dele, ele já está derrotado, então, não tem como ele ganhar, ele já perdeu, está entendendo? Aleluias, amém, amém, glórias ao Senhor, anote aí, eu vou revelar o sonho, o Espírito de Deus, vai revelar o sonho da irmã, da irmã, e, enquanto isso, enquanto isso aí, você, que está aí do outro lado, né, não perca a live, das 23 horas, ontem não tivemos, a live das 23 horas, hoje eu vou estar indo, em Goiânia de novo, ontem eu fui em Goiânia, hoje estou indo de novo, em Goiânia agora à noite, 6 horas da tarde, 7 horas, estou indo, mas, preciso voltar, antes, das 23 horas, porque, é uma, oração de tratamento, a noite é um tratamento, um tratamento, né, e, Deus vai dar tudo certo, nós vamos voltar, antes das 23 horas, tá bom, olha para mim, você que está aí na live, nós vamos, com a irmã, Luísa Serafim, ela teve um sonho, no sonho, tinha um sapo, sapo, bruxaria, o sapo, estou falando espiritualmente, quanto vem o sapo, é porque ele é mandado, quer dizer, alguém, fez um trabalho, para esta pessoa, trabalho, foi no centro, espírito, e fez o trabalho, tá certo, sonhar com sapo, é trabalho feito, contra você, então, é um trabalho, de bruxaria, que foi feito, mas, é interessante, que nesse, 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 sonho, tinha uma criança, mas, não era uma criança pequena, era uma criança que corria, né, quer dizer, a criança, ali, simboliza, já, um projeto de vida, né, existe um projeto, algo que esta pessoa, está vivendo, um projeto de vida, sonhar com criança, projeto, pode ser um casamento, né, pode ser, filho, filho também, é projeto de vida, pode ser uma empresa, só essa pessoa, que sonhou, sabe, né, é um projeto, de vida dela, foi feito, um trabalho, contra esse projeto, da vida dela, projeto, foi feito, um trabalho, interessante, que a criança, no sonho, manifestava demônio, quer dizer, olha, tanto que é forte, olha o que, que o Espírito Santo, fala aqui para mim, escute aqui, esta pessoa, ela está vindo, de uma outra cidade, para essa cidade, da Paraíba, está entendendo, e, o diabo, Deus está mostrando, que a derrota, que esta pessoa, está acontecendo, na vida dela, ela está vindo, para Paraíba, Deus está mostrando, que, tudo isso, que está acontecendo, na vida dela, né, esses levantes, as coisas, que não, estão dando certo, na vida dela, os projetos dela, e ela está vindo, para Paraíba, Deus está mostrando, para ela, que o trabalho, foi feito, contra a vida dela, por isso, que a vida dela, chegou nessa situação, chegou nesse ponto, porque perceba, que a criança, manifestava demônio, estou falando de sonho, nos sonhos, sonho, a pessoa sonhou, então, tudo isso, aconteceu, no projeto dela, porque, quem estava, comandando os projetos, não era Deus, era o diabo, era o diabo, simbolizando o sábio, simbolizando a criança, por isso, que nada dá certo, por isso, que a vida está assim, está entendendo, por isso, chegou nesse ponto, porque, o projeto, desta pessoa, não tinha Deus, o diabo, através do trabalho, de bruxaria, que estava comandando, por isso, que não deu certo, agora, escute, você que está aí, para você entender, quanto o diabo, está controlando, a vida, quanto o diabo, está controlando, os negócios, quanto o diabo, está controlando, nossos projetos, a gente chega, num ponto de derrota, mas, tem como sair, dessa derrota, tem como sair, desse fracasso, tem como começar, uma vida nova, ela está vindo, para Paraíba, uma vida nova, mas, o diabo, também vem, não adianta, a pessoa mudar, de cidade, se ela, passa um tempo, o diabo, está com ela, vai ficar pior ainda, o que, tem que fazer, é o seguinte, aí, eu entro, na palavra, a Bíblia, a Bíblia diz, lá, em, segunda crônica, capítulo 17, aquele, que me buscar, olha aí, me buscar, então, a pessoa precisa buscar, aquele que orar, a pessoa precisa orar, tem que buscar, e oração, igual vocês estão fazendo, vocês estão buscando, e nós estamos orando, aquele que me buscar, aquele que orar, e escute, e afastar, dos maus caminhos, não adianta, eu vir para outra cidade, e não afastar, dos maus caminhos, porque logo, eu vou encontrar, maus caminhos, em qualquer cidade, que eu for, então, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso afastar, dos maus caminhos, porque lá do céu, quando eu faço isso, lá do céu, Deus olha, e muda a minha vida, Sara, a terra, e muda a minha história, esta, é a revelação, de Deus, e isso aqui, é, o que Deus está falando, para a pessoa, para melhorar, precisa buscar, precisa orar, precisa afastar, dos maus caminhos, porque lá do céu, aí Deus vai ouvir, a oração, aí, a pessoa, onde ela estiver, vai dar tudo certo, está aí, a revelação, do sonho, desta irmã, lá da, paraíba, amém, amém, e graças a Deus, aleluias, toma posse aí, foi forte hoje, hein, muito forte, muito forte, o diabo, não está para brincadeira, ele veio para matar, roubar, e destruir, Jesus veio para dar vida, né, e dar vida, com abundância, amém, glória a Deus, o bispo, tem mais dois sonhos, que me passaram, no WhatsApp, e se der tudo certo, eu trago, à noite, a revelação, desses dois outros sonhos, ou, amanhã, se assim, Deus permitir, às 15 horas, nós vamos trazer, as revelações, desses sonhos, que as ovelhas, mandaram lá, no WhatsApp, né, é bom, enviar um sonho, antes, que dá tempo, do Espírito Santo, revelar, tá bom, olha aqui para mim, nós vamos ver, o Salmo 23, mais uma vez, olha para mim, chega perto, você que está aí, do outro lado, eu falei, de uma oferta, de sete reais, agora, eu estou falando, de uma semente, de vinte e três reais, você que está, do outro lado, você precisa, de uma resposta, na vida financeira, você que precisa, que Deus mude algo, até sábado, você vai fazer, uma oferta, de vinte e três reais, porque Deus, vai lembrar, da sua oferta, de vinte e três reais, que é em prol, da sua vida financeira, talvez, você fez, para a sua empresa, você fez, para você, e tem pessoas, que estão aí, do outro lado, que precisa, necessita, então, você vai fazer, uma oferta, de vinte e três reais, que é a oferta, do Salmo 23, que é a campanha, dessa semana, olha para mim, só faça, se você acredita, só faça, se você estiver, precisando, na vida financeira, só faça, se você precisa, de uma resposta, na vida financeira, até sábado, faça, você que está, com aluguel atrasado, você que está, com a luz cortada, você que está, com a dívida, faça, e desafia, Deus disse assim, aquele, lá no livro, de, me falhou aqui, a memória, no livro, de Malaquias, memória voltou, livro de Malaquias, capítulo 3, lá Deus diz assim, aquele que oferta, aquele que acredita, né, pode fazer prova, de Deus, então, você faça, primeiro, a oferta, de vinte e três reais, vai para o seu quarto, vai para o lugar, onde você está, a sua empresa, joelha, e diz, Deus, está escrito, na tua palavra, agora, se, eu abençoasse, a tua obra, se eu ajudasse, a tua obra, eu podia fazer, prova do Senhor, e eu quero, pedir Senhor Deus, que o Senhor, até sábado, o Senhor, muda essa situação, na minha vida, algo, que precisa mudar, eu preciso de um emprego, eu preciso que entre um dinheiro, para me pagar o aluguel, para me pagar a prestação do carro, enfim, né, agora, você que está aí do outro lado, se você achar, que os vinte e três, reais, não, esses vinte e três, eu não posso, porque, talvez você, o aluguel é seiscentos, a prestação do carro é mil, vinte e três a mais, a menos, né, se fosse você, ofertava, está aqui a chave Pix, embaixo, manda aí no WhatsApp, para o bispo, se eu fosse você, fazia, e pedia a prova de Deus, porque, Deus vai, provar, que Ele é Deus, mas faça, se você crer, se você está precisando, amém, está aqui embaixo, a chave Pix, tira o print, né, e faça, nós estamos aí com duas ofertas, uma, que é de agradecimento, a outra, é um desafio, para aquele que precisa, da vida financeira, nós vamos ficando, por aqui, né, hoje, nós voltamos à noite, se assim Deus permitir, está certo, enquanto isso, estamos orando, por você, hoje, 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 tem culto, aqui, presencial, nós temos, obreiros, orando presencialmente, para o trabalho, nós temos um grupo, do WhatsApp, é, aqui na internet, né, pessoas de todo lado, do Brasil, orando, para que Deus venha a responder, né, antes mesmo de eu entrar, tinha pessoas orando, tem pessoas levantando, cinco horas da manhã, obreiros, intercessores, homens que Deus levantou, mulheres que Deus levantou, na terra, para orar, para interceder, por eles, por ela, e para interceder, por esta obra, desde as cinco horas da manhã, tem gente orando, e vai até, meia noite, orando, orando, está certo, um beijo, fiquem todos com Deus, e eu volto às vinte e três horas, com a revelação, de um outro sonho, e quando eu entrar, às vinte e três horas, vai ser forte, tá bom, não esqueça, das ofertas, Pai, Deus não vai esquecer, das suas ofertas, do seu dízimo, do seu sacrifício, Deus, ele não é, caduco para esquecer, Deus vai lembrar de você, em nome, de Jesus, tchau.